Leão, vou te deixar dormir ainda cedo Você pode rugir, não tenho medo Só pousa a vista em mim quando acordar Que o meu peito sossega devagar Fecha esse olho quando abre um sorriso Tentar me ver assim que eu acho tão bonito Despertador pra quê? Ai, quem dera fosse rotina Quero me desalinhar dos teus cabelos Esperar e observar teu olho negro Encontrar o sol pela manhã A vida é tão bonita nessa vista Quero me apontuar no teu sereno Vou fazer você lembrar desse momento numa canção Depois vou colocar o nome dela de Leão Tece a tua pele em mim Que eu tateio a tua juba e o teu corpo Risca a minha parede outra vez Vem me visitar de novo Tece a tua pele em mim Que eu tateio a tua juba e o teu corpo Que eu tateio a tua juba e o teu corpo Risca a minha parede outra vez Vem me visitar de novo Quero me reajustar no teu sossego Te olhar se espreguiçar E em segredo querer também em sua manhã É que a vida é tão bonita nessa vista Deixa eu me aquietar no teu silêncio Diz que você vai lembrar desse momento Porque eu vou colocar o nome dela de Leão De Leão Eu vou colocar o nome dela de Leão Quero me reajustar no teu sossego Quero me reajustar no teu sossego Te olhar se espreguiçar E em segredo querer também em sua manhã É que a vida é tão bonita nessa vista Deixa eu me aquietar no teu silêncio Diz que você vai lembrar desse momento com essa canção Porque eu vou colocar o nome dela de Leão De Leão De Leão